Vá mais! Pensa, vocês já devem estar a notar alguma coisa em mim. Não estou a notar. Já estou a ficar gago. Vamos lá! Vamos lá! Um dia um nago me falou Que a mulher que ele tanto amou Com o corpo foi embora. E ele pra dizer escutada Ele dizia assim, pra sua amada Uma canção que... Que dizia assim... Você que não cagou, não cagou, não cagou Não cagou, não cagou, não cagou Nunca gostou de mim E só me fichou, me fichou, me fichou Vem para mim queุ? Vem para mim que' o vamos pítipu pipitipu pítipu pipitipu Pítipu tu não comparte tu descobriras e falar num cúpul num cúpul num cúpul tinta-se num pul num konkú num tinta alina g visualize Um dia um amigo me falou Que a mulher que ele tanto amou Foi embora Em fradas escondadas Ele dizia assim pra sua amada Uma canção Que dizia assim Você que não cagou Nunca gostou de mim E só me bichou Me bichou Me bichou E eu Que tipo, que tipo, que tipo Toda vez que me desistou Não compor, não compor Não compor, eu sou o treino De forma de papo Uobapopo, mamopo Uobapopora, não sei lá Vá balho! Mais roda só! Coitadinho do gago! Já entrava a 50%! Sara, eu te amo com canora! Sara, não me leves à loucura! Sara, eu te amo com canora! Sara, não me leves à loucura! Oh, 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 Sara! Uma noite eu te amarei E juro que até chorei Por você, querida Sara! Oh, 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 Sara! Por que foi aquela carta A dizer que já estavas parta Por que sofrer tanto por mim? Bora! Sara, eu te amo com canora! Sara, não me leves à loucura! Todo mundo! Sara, eu te amo com canora! Vamos lá! Sara, não me leves à loucura! Como é que é, Sara? Como é que é, Sara? Oh, 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 Sara! Uma noite eu te amarei E juro que até chorei Por você, querida Sara! Oh, 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 Sara! Por que foi aquela carta A dizer que já estavas parta De sofrer tanto por mim? Graças a Deus Graças a Deus Tudo vai mudar Graças a Deus O divórcio vai chegar Graças a Deus Tudo vai mudar Graças a Deus O divórcio vai chegar Graças a Deus Tudo vai mudar Graças a Deus O divórcio vai chegar Graças a Deus Música Olha, eu agora gostava muito que vocês me ajudassem a cantar aqui uma moda. Isto já é lá, daquelas antigas, antigas. Até com a certeza que vocês já, aí as meninas, conheceram os vossos namorados ao som desta música. Talvez, quem sabe. Vamos lá então ver. Música A manhã vou acordar, com vontade de viver. A saudade vai chegar, vai bater, mas vai voltar. Sei que vou sobreviver. Tudo certo. Foi, surpresa para mim, ao ver como foi o teu modo de ser, ao sentir que o fogo se apagou. Mas, depois entendi, que a minha razão não se deve forçar, não se deve mentir ao coração, fingir uma paixão. Não sei que posso chorar, que me acostumei com tudo que é seu e fácil, tão difícil de esquecer. Mas, não posso ver. E esta noite ao pensar, vou dormir, que encontrar, é acordar, com vontade de você. Eu quero te esquecer. Vamos lá. Amanhã vou acordar, amanhã vou acordar, com vontade de viver. A saudade vai chegar, vai bater, mas vai voltar. Sei que vou sobreviver. Amanhã vou acordar, com vontade de viver. A saudade vai chegar, vai bater, mas vai voltar. Sei que vou sobreviver. Agora é a vossa vez. Vamos lá, Gabi. Amanhã vou acordar, amanhã vou acordar, com vontade de viver. A saudade vai chegar, vai bater, mas vai voltar. Sei que vou sobreviver. Sei que posso chorar. Eu me acostumei, com tudo que é seu e fácil, tão difícil de esquecer. Mas, não quero sofrer. E esta noite ao pensar, vou dormir sem pensar, é acordar, com vontade de você. Eu quero te esquecer. Vamos lá. Amanhã vou acordar, amanhã vou acordar, com vontade de viver. A saudade vai chegar, vai bater, mas vai voltar. Sei que vou sobreviver. Amanhã vou acordar, amanhã vou acordar, com vontade de viver. A saudade vai chegar, vai bater, mas vai voltar. Sei que vou sobreviver. A saudade vai chegar, vai bater, mas vai voltar. Sei que vou sobreviver. Sei que vou sobreviver. A saudade vai chegar, vai bater, mas vai voltar. Sei que vou sobreviver. Agora aí está. Amanhã vou... Sobreviver. Isso mesmo. Bem, quer dizer, não sei se vou sobreviver. Deixa lá ver. E agora vou-vos contar tudo. Eu estava a dizer que não sabia se ia sobreviver, mas estou a brincar, obviamente. Mas amanhã vai ser um dia muito preenchido. É verdade. Da parte da manhã, quem quiser acordar e tiver paciência para isso, vou estar na SIC, lá no João Baião. Da parte da manhã. A partir das 10 da manhã, até mais ou menos ao meio-dia, vou lá estar. E na parte da tarde, vou estar no Somos Portugal, manteve aí, que o programa vai ser transmitido em direto de paderno, aqui do Algarve também, mas é do outro lado do Algarve. Então, uma das músicas que eu amanhã vou cantar na televisão vai ser esta. No baile do Lajinha, todas mexem. E agora? Eu gostava de ver toda a gente a mexer, que é para ver se esta música é mesmo verdade. Pode ser? Vamos a isso. Vamos lá. Como é que? Mes, 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 ai mes, mes, ai mes, 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 todo mundo. Mexe, 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 mexe o pezinho, mexe com emoção. Todas querem mexer no meu acordeão. Mexe, mexe o pezinho, mexe em a cinturinha, no alho e todas mexem ao lado do Lajinha. Quero viverá! Mexe, mexe, epa! Mexe, 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 mexe. Ai, mexe, 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 mexe. Mexe a loura e a morena, também mexe a boletinha. Mexe a alveia pequena, a magra e a gordinha. Mexe o vento e a metrôa e também a empregada. No palco do Lajinha, não é para ficar sem dó. Mexe, mexe o pezinho, mexe com emoção. Todas querem mexer no meu acordeão. Mexe, mexe o pezinho, mexe a cinturinha, no alho e todas mexem ao lado do Lajinha. Epa! Quero sal, vamo-os dançar! Vá lá! Ai, mexe, mexe, mexe! Mexe, 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 mexe! Quero sal! Mexe, 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 mexe Mexe também a salteira, mexe a divorciada Mas mexe à maneira ou à treta e sem dançada Mexe a mulher da cidade e mexe a mulher do campo Eu digo e é verdade, a mulher é um encanto Mexe, mexe o pezinho, mexe com emoção Podes querer mexer no meu acordeão Mexe, mexe o pezinho, mexe a cinturinha Do meio de todos mexem ao lado do lojinho Bora! Mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Ai, 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 mexe, mexe Uma mexe à lentejana ou a trem mulher de Lisboa Também mexe a transmonteira, mulher de uma coisa boa Mexe, mexe a italiana, a espanhol e a alemã Mas que seja tão bacana, o sol acaba de manhã Mexe, mexe o pezinho, mexe com emoção Todas querem mexer no meu acordeão Mexe, mexe o pezinho, mexe a cinturinha Do meio de todos mexem ao lado do lojinho Mexe, mexe, mexe Mexe, mexe Mexe, mexe Ai, mexe, mexe Ai, mexe, mexe Ai, mexe Eu também quero Mexe, mexe 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 Ali alguns Me quema Mexe Ai, mexe Ai, mexe Matei Fatevi Eu também quero Ai, mexe Ai, mexe Ai, mexe Ai, mexe Mexe Mexe, mexe o pezinho, mexe com direção Todas querem mexer no meu acordeão Mexe, mexe o pezinho, mexe a citorinha Não é de todas, mexe, é ao lado de uma gira Ai, mexe, mexe, mexe Mexe, mexe Bonita Tu querias ver aquele vaso porrada aqui em direto Sim, aqui é, sim, aqui é Sim, aqui é Alô? Bem Alô amor, estou te ligando de uma orelha Essa música também é bonita Mas agora chegou aquela hora em que eles vão-se agarrar a elas e elas vão-se agarrar a eles Assim, mas não é de qualquer maneira É assim com jeitinho, agarradinhos, assim E vou naçar devagarinho Com a cabeça encostada, vamos lá Eu quero estar mais próximo do teu olhar E viajar nesse mundo que só nos teus olhos eu quero ver Eu quero gritar A ira que me falte a voz Pode dizer bem baixinho na vida, agora é a nossa vez Vou marcar no meu corpo a frase mais bela que existe de pôr E prometi nos meus beijos que só nos teus beijos eu quero viver E quando acordares eu quero lá estar E vais perceber que só que te procuro sempre foi teu Eu quero estar ao teu lado para sempre Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto de frente É ao teu lado que eu me sinto de frente É ao teu, sou teu Eu quero estar ao teu lado para sempre Jamais te deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto de frente É ao teu, sou teu É ao teu, sou teu É ao teu lado que eu me sinto de frente E quando acordar, eu quero lá estar E vais perceber que só que eu te procuro sempre foi teu Todo mundo, bora! Eu quero estar ao teu lado para sempre Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto de frente É o teu, só o teu Vamos lá! É a nossa vez Eu quero estar ao teu lado para sempre A voz, ou te recebe mais sim, ou vida agora é a nossa vez Vou marcar no meu corpo a frase mais bela que existe de amor E tu me tens bem uns beijos que só nos teus beijos eu quero viver E quando acordar, eu quero lá estar E vais perceber que só que eu te procuro sempre foi teu Eu quero estar ao teu lado para sempre Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto de frente É o teu, só o teu Ó meus meninos, então onde é que está a cara encostada? Vão lá encostar a carinha, vá lá! Aqui não dá, aqui não dá Bora, bora encostar a carinha, quero ver isso Uma noite romântica aqui, Maria Viná, isso é que é Vá, quer a carinha encostada? É para terminar o ano em grande, vá lá! Isso, lindo! Vá, que engraçado, são os dias de espera Quero te levar Onde mais ninguém levou Onde mais gerais flor e despor isto é o espelho de quem eu sou Quero te gritar Ainda que me falte a voz Pode-me sempre, mas sim, não pide agora É a nossa vez Vou marcar no meu corpo a frase mais bela Que existe de amor E por manter os meus beijos Que só nos teus beijos Eu quero viver E quando acordares Eu quero lá estar Onde mais por me tem que só te me procuras Sempre vou viver Todo mundo quer vir! Eu quero estar ao teu lado para sempre Relaxa e deixa de fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto de frente É ao teu Só ao teu Eu quero estar ao teu lado para sempre Que eu te deixo de fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto de frente É ao teu Só ao teu Boa! Vai, já se pode largar Agora não se querem largar Vem! Até faz problema Isso era uma coisa sem carágua Não posso A colaginha vai conduzir Não está frescada Não tenho É ao teu lado que eu me sinto de frente Dona Maria Oh Dona Maria Dona Maria Deixa namorar a sua filha Dona Maria Dona Maria Deixa namorar a sua filha Pra me desculpar na ousadia Essa menina é o descenseu E o destino é jovem fora a minha ser Avalho! Me desculpa vir aqui desse jeito Me perdoe pra te lima do que? Dima desalária com o boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela nos fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome a casa Dona Maria Deixa namorar a sua filha Pra me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho do céu Me desculpa vir aqui desse jeito Me perdoe pra te lima do queiro Minha camisa larga com o boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela nos fala é que a senhora é brava Seja não vou aceitar levar o nome a casa Dona Maria Deixa namorar a sua filha Ai me desculpa na ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa namorar a sua filha Ai me desculpa na ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou por ao pincel Olá Dona Maria Deixa namorar a sua filha Me desculpa vir aqui desse jeito Me perdoe pra te lima do queiro Minha camisa larga com o boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela nos fala é que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar o nome a casa Dona Maria Deixa namorar a sua filha Ai me desculpa na ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa namorar a sua filha Ai me desculpa na ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou por ao pincel Bora! Que saudade de você Que vontade de te ver Te abraçar e sentir o teu calor Se ouvir a sua voz E ficar contigo a sol Estrancado e respirar e fazer amor Até o sol raiar Até o sol nascer E vai chover E vai chover Cinco dias Cinco dias Chevará E vai passar um furacão Em nossa cama E vai chover E vai chover E vai chover Cinco dias Chevará E nem assim vai apagar A nossa chama Agora só Bora! Bora! Fui saudade de você E vontade de te ver Me abraçar Me abraçar E sentir o teu calor E ouvir a tua voz E brincar com o meu ação Espegar É vida E fazer amor Até o sol raiar Até o sol nascer E vai chover E vai chover E vai chover Cinco dias Chevará E vai passar um furacão Em nossa cama E vai chover Cinco dias Chevará E nem assim vai apagar A nossa chama E nem assim vai apagar E vem apagar A nossa chama Não vai não Agora já não vai chover Já choveu tudo Agora vai começar a fazer calouris Vamos lá Agora vocês vão bailando 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 A noite A noite aquecendo O teu corpo Um cheiro Subindo e invadando Bailando Bailando A noite cá dentro Cria-me a cedo E vai saturando Quando física e química Também tonatomia A cerveja e a tequila Tua boca cola a minha Já não foi domaio Já não foi domaio Já não foi domaio Com esse a melhor dia Examinho a fantasia Tua mente está vazia Da minha pessoa Já não foi domaio Já não foi domaio Já não foi domaio Eu quero estar contigo Viver contigo Bailar contigo Viver contigo A noite a boca E deixar tua boca Quero viva lá Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Epa Bailando Sinto em mim e só me corta da respiração Quando eu dou um menino até de coração Ir um dia vestido a não poder tocar-te Abraçar-te, sofrer com o salão da sol Bailando, bailando A noite aquecendo, o teu corpo mexendo, subindo e barrando Bailando, bailando A noite aquecendo, o teu corpo mexendo, me vas atorando Conto o físico e teu químico e da mente o nato mil A cerveja é a tequila, a tua boca com a minha Já não puedo mais Já não puedo mais Com essa melodia, essa minha fantasia Com a minha vida vazia Com a minha espécie, já não puedo mais Já não puedo mais Eu quero estar contigo, beber contigo, bailar contigo Tener contigo a noite a boca E beijar tua boca Eu quero estar contigo, beber contigo, bailar contigo Tener contigo a noite a boca E beijar tua boca Vá lá, vá lá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tu certo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eita Mais lento Oh, 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 oh 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 Mickey! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh 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 No Oh Pior Oh 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 O verão é barata, é encarnado à boca de carinho mata. O verão é barata, é encarnado à boca de carinho mata. O verão é barata, é encarnado à boca de carinho mata. O verão é barata, é encarnado à boca de carinho mata. O verão é barata, é encarnado à boca. O verão é barata, é encarnado à boca de carinho mata. O verão é barata, é encarnado à boca de carinho mata. O verão é barata, é encarnado à boca de carinho mata. O verão é barata, é encarnado à boca de carinho mata. O verão é barata, é encarnado à boca de carinho mata. O verão é barata, é encarnado à boca de carinho mata. O verão é barata, é encarnado à boca de carinho mata. O verão é barata, é encarnado à boca de carinho mata. O verão é barata, é encarnado à boca de carinho mata. O verão é barata, é encarnado à boca de carinho mata. O verão é barata, é encarnado à boca de carinho mata. O verão é barata, é encarnado à boca de carinho mata. O verão é barata, é encarnado à boca de carinho mata. O verão é barata, é encarnado à boca de carinho mata. O verão é barata, é encarnado à boca de carinho mata. O verão é barata, é encarnado à boca de carinho mata. O verão é barata, é encarnado à boca de carinho mata. O verão é barata, é encarnado à boca de carinho mata. O verão é barata, é encarnado à boca de carinho mata. Vocês ainda sabem a tabuada? Sabe? Está melhor do que eu que nunca sou. Só uma máquina de calculadora e mesmo assim às vezes encanto. Pois? Olha, há uma nota muito engraçada que diz assim, porque antigamente cantava-se a tabuada, que era... Eu também sei a música, mas não sei a letra. Não sei. 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 Nossa, nossa, ai ué nos prega, estrega Ai ué por causa dela, ai ué perco a cabeça Perdei à lua por ela para poder encontrar Eu nem sei que não me esqueci Mas que ela foi o meu pai Como toca-me a escolher Eu procuro o teu amor, eu vejo Eu roubo o coração Já estás sem saber Vai-te fazer o fim Vamos encontrar Vai-te pensar Aroma secreto Chama-te direção Morena amistosa Orbitação Todo mundo Ai ué no vossa vossa Ai ué no estrega-estrega Ai ué por causa dela Ai ué perco a cabeça Ai ué no vossa vossa Ai ué no estrega-estrega Ai ué por causa dela Ai ué perco a cabeça Ué Ai ué Ai ué Ai ué Eu voltei à lua por ela para poder encontrar Eu nem sei que não me esqueci Desde que ela foi o meu pai Como toca-me a noite escondeu Eu procuro o teu amor, eu vejo Eu me roubo o coração Quero ouvir Já estou sem saber Quero ouvir Mais o que fazer Estou sem controlar Não é o que pensar A arma secreta Quero Já disse noção Morena amistosa Por intenção Como é que é só? Ai ué no vossa vossa Ai ué no estrega-estrega Ai ué por causa dela Ai ué perco a cabeça Ai ué no vossa vossa Ai ué no vossa vossa Ai ué no estrega-estrega Ai ué por causa dela Ai ué perco a cabeça Já estou sem saber Mais o que fazer Estou sem controlar Não é o que pensar A arma secreta Quero ouvir Já disse noção Morena amistosa Por intenção Todo mundo Ai ué no vossa vossa Ai ué no estrega-estrega Ai ué por causa dela Ai ué perco a cabeça Ai ué no vossa vossa Ai ué no vossa vossa Ai ué no estrega-estrega Ai ué por causa dela Ai ué perco a cabeça Ai ué no vossa 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 Ai ué ne mosa Já estou feliz a ver Veio de um prazer Não se encontro o lado Não é o que pensar Era mais de querer Já vi-te o som Por ira gostosa Por a tentação Ai, eu é do rosa-rosa Ai, eu é da espera-estreira Ai, eu é por causa dela Ai, eu é da espera-cabeça Ai, eu é do rosa-rosa Ai, eu é do rosa-rosa Ai, eu é da espera-estreira Ai, eu é por causa dela Ai, eu é da espera-cabeça Ai, eu é da espera-cabeça Bem, agora vou aqui acertar umas contas com vocês Até escutem lá Eu estou-me a portar mal Que ainda não toquei nenhum tango hoje E porque estou esquecido E vocês não me disseram nada Está tudo castigo Agora para castigo toda a gente vai dançar o tango Eu a portar mal e vocês não diziam nada Ai, ai Vamos lá ver se a gente mete a perna Agora Eu vou lá ver se a gente mete a perna Eu vou lá ver se a gente mete a perna Eu vou lá ver se a gente mete a perna Eu vou lá ver se a gente mete a perna Eu vou lá ver se a gente mete a perna Eu vou lá ver se a gente mete a perna Eu vou lá ver se a gente mete a perna Eu vou lá ver se a gente mete a perna Eu vou lá ver se a gente mete a perna Eu vou lá ver se a gente mete a perna Eu vou lá ver se a gente mete a perna Eu vou lá ver se a gente mete a perna Eu vou lá ver se a perna Eu vou lá ver se a gente mete a perna Eu vou lá ver se 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 a perna Amém. Amém. Amém.